Soldado valente, atleta persistente, trabalhador esforçado, abrigo poder aventurado, vaso transportante, cega o prediente, vire o muro e amado, essas características fazem um vassouro aprovado. Quantas barreiras enfrentaram? Quantas palavras de Marcos Alvarez? E por quantas vezes as forças perdeste? Mas em todas essas coisas? Todos aprovados! Pelas lutas que enfrentou, pelos dedos que atravessou, pelas pedradas que sofreu e pelo que te acusaram, tu és aprovado! Aprovado, 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 passou aprovado! Não há empruntamento, não há levado, e nem ninguém pode levantar! Quando Deus abençoa, o homem não pode abençoar! E o que ele abençoa, ninguém pode abençoar! Mas Deus não pode te fazer essa promessa! Abençoarei os que te abençoarem! E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem! Essa é a herança de um pastor aprovado por Deus! O pastor aprovado recebe sete comparações na Bíblia! O pastor como atleta! O pastor como trabalhador! O pastor como agricultor! O pastor como vasco! O pastor como servo! O pastor como filho! O pastor como soldado! Como soldado sempre enfrenta a luta, mas mesmo ferido vai até o fim! Como atleta sempre te preparas todo dia, mas mesmo cansado vai até o fim! Como trabalhador sem que faça o teu melhor, mas mesmo sem reconhecimento vai até o fim! Como agricultor tem que não margar o arado, mas mesmo sem reconhecimento vai até o fim! Como faço, sem que se sable por Deus, mas mesmo com as críticas vai até o fim! Como servo, sem o dinheiro do Senhor, mas mesmo sem medo, vai até o fim! E como filho, sem que converses com o pai, mas mesmo eles não estão calados, vai até o fim! Pois no fim, como soldado, receberás a honra merecida! Como atleta, tu me ensinarás e receberás o teu papel de glória! Como trabalhador, tu esperás que a mão é a mão para a tua obra! Como amigo todo, que colherás e comerás o melhor de esta terra! Como faço, tu conhecerás a sua lei, que te congou e serás cheio! Como servo, tu acelerás o teu narqueiro e o nosso amor eterno! E como filho, tu te acelerás do lado do teu pai! Receberás a tua coroa e o adorerás de Deus! Santo, Santo é o Senhor! Soldado valente! Atleta persistente! Trabalhador esforçado! Arque do Tor bem-aventurado! Passo transbordante! Certo obediente! Filho muito amado! Ó pastor aprovado! O Céu te espera, o Senhor também! Amém! Amém.